E outra coisa que eu quero dizer pra vocês Que quando eu tava no meu PHD Eu não sabia o que eu queria pra minha vida Eu tava muito confuso Porque, de fato, eu me questionei Eu falei, eu vim pra cá Porque eu queria mudar Vendo a minha família Eu já mudei E o que é que eu tô fazendo aqui estudando? E eu entendi Então, isso acontece comigo Controlinho E o portão de trono que tá com problema Daí eu saio e deixo aberta a chavinha Pra poder abrir manualmente Os caras vão rechar a chavinha Agora eu tô aqui dentro do carro O portão tá ali fechado E eu não sei o que eu faço Entrei Agora eu quero saber qual dos dois que foi Muito bom Oi, Dami Você tá se escondendo por quê? Foi você? Foi? Palhação E eu não sei o que eu tô fazendo aqui